Ah, tem um beijinho aqui, ó Ah, é daquele lá que tem um óculos, assim, ó Ela me assustou Olha só, malhada Ela me assustou Ela também me assustou Pai, olha só a roiazinha bebez Pai, olha só a roiazinha bebez Olha a estrela do mar, olha quanto E elas tão grudadas aqui também Olha que peixe grande Por isso que aquelas almas, aqueles bichinhos ali mexem Eu acho que é por causa da água, ó Agora é o voo Não, não... Olha, olha a estrela Não, não muda a estrela É o ano Não muda a estrela Ó, todo mundo Não muda a estrela Certo Ai,no Ai,tepi a estrela não tem Ai eu achei um peixe, eu tava achando um peixe, achei outro peixe Tá aberto pai E aqui tá aberto? Não Ai pai, levanta, fica assim Um mante de flor Ai que a Luz acompanha a música Você tá percebendo? Olha, eu tô todo embaraçado Ai, gostei, ó Só tudo já cai É um maldente que aumenta É um maldente que aumenta Tem um peixe de carico, se me sobeu Não, não é? Que lê? 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 O melhor, muito ruim! Awww, ficou alto! É o que ficou bonito! Essa aqui vai sofrer! O que é o que ficou? É o que ficou! O que ficou? 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 É um churro! O que ficou? É um churro! É um churro! É uma churro de rolo! É um churro! Ele tem cheiro! Olha, que fechinho! Olha, que fechinho, olha! Aqui parece um peixe, cheiro! Obrigado.